Bom dia, terça-feira, vim trazer a Valen na escola, 7h38 já, deu uma atrasada, todo dia de manhã, todo dia, começou ontem, a Chegueira levanta, faz um misto quente pra ela, acredita? Aí ontem a gente veio trazer ela junto na escola, porque geralmente só venho eu, e aí hoje, e assim, não é uma obrigação dele, eu também não quero ficar afogada, tipo, não tô fazendo nada, não tem porque ele trazer ela, aí ontem ele, não, deixa que eu levo, não sei o que, eu falei, não, vamos, eu vou, aí lá, vamos juntos, aí veio, e agora vim trazer ela, vou voltar para a cama, e deitar uns 20 minutinhos só, 8h eu levanto. Já chegamos na padaria, mas eu voltei pra casa, deu uma dormida, dormida não, deitei, aproveitei minha cama, agora a gente vai, tá, tá, pedimos uma fogaça pra dividir, eu pedi um café com leite, que eu já derrubei o bocão inteiro, o moço limpou e colocou o papel embaixo, acho que ele pediu um café americano, café com leite mais escuro no café americano, ai, é difícil gravar no cinema sem aparecer ninguém nele, porque não aparece o que eu quero, mas beleza. Nossa, não, fechado. Chegamos da padoca, vou me arrumar, não quero ficar assim, não, horrenda, for minha roupa nova, ai, eu não sei nem, ai, tomara que ela fique perfeita, porque eu tô com muita expectativa, gente, eu dormi querendo pôr essa roupa, pegar minha garrafa de água, aproveita que ela tá aqui, porque eu notei, tá falando do chegueiro ontem na hora de dormir, eu não bebo água? Perigosíssimo, né, não posso. Eu vou pegar meu power bank, porque, meu senhor, que isso é sem bateria. Tô aqui faz mais ou menos uns quatro dias, tô encheando a garrafa, porque esse vídeo demora muito. Os gatos daqui, chegueiro procurando remédio, precisa fazer uma limpa naquele armário de remédios, porque, nossa, muita coisa que a gente não usa, deve procurar as coisas, não acha, preciso correr pra editar o vlog, me arrumar, e eu tenho um dentista, já, já, quase o horário do meu dentista, tô atrasada, e my TA, vai meio que tá ótimo, deixa eu ver aqui na luz. Eu acho. Ai! Vou pôr minha roupa da Kali, pra ver se ela me serve, se tá tudo certo, porque ela é muito linda, gente, eu dormi ansiosa pra pôr ela, sério. Estou pronta, estou na rua, indo para o dentista, atrasada, e aí, o que aconteceu? Então, vou ligar a câmera, parei aqui num cruzamento. Ah, muito obrigada. E aí, viemos de cá, não deu pra entrar, mas tá tudo bem, já tô chegando ali, porque é perto da minha casa. Olha, eu falei, né, que meu cabelo tá marcado aqui, passei um bairro, isso não adiantou. Meu look tá bafando, que eu vou ver se mostra o elevador, se eu pegar o elevador vazio, orem por mim. Elevador vazio, o que que eu ia mostrar? Vocês lembram? Eu não lembro. Não lembro. Agora é isso, né? É do look? Não sei. Chegamos. Peguei vazio. Dias de luta, dias de glória. Dias de luta, não de glória, porque eu esqueci meu cartão lá. Ah, vou ter que subir. Vou ter que botar a cabeça, vou ter que botar aqui em lugar de novo. Cheguei, ó. Peguei o cartão super rápido e fui correndo, mas aparentemente o elevador tá subindo. Eu não sei se vai. Vamos ver. Tava vendo o meu story. E era o quê? Era o look que eu ia mostrar, não mostrei. Mas eu vou mostrar depois pra vocês. Durante o dia, meu. Esse look, eu vou falar pra vocês, maravilhoso. É da Kali. S-A-L-L-I-E. Eu, depois que fiz a consultoria de imagem, eu descobri, gente, o marrom. Como ele combina comigo. Porque antes eu jamais usaria marrom, entendeu? Uma cor que... Não, não, não. Preconceito com marrom. Nossa, aprendi sobre contraste, sabe? Perfeito. Cores que ornam. Enfim, eu amo, amo o marrom. Tô amando que esse inverno é do marrom, porque ele é super meia cor. Gente, uma hora da tarde. Agora, eu cheguei aqui. Era tipo meio-dia. E eu tô desde então no carro. Eu nunca fui na minha casa, mas eu tenho que buscar a Valentina. E vocês não sabem, né? Achei um chocolate aqui. Meu Deus, não posso. Eu tenho que levar a documentação, porque acho que a gente vai almoçar. Eu vou direto no Papatempo. Ela vai tirar o RG. Não sei o que eu tenho que levar. Errada demais, né? Vejo as coisas. Deixa eu chamar a chegueira, que eu mandei mensagem e ele não me respondeu. Hello? Amor? Tá aqui no escritório. Não me escuta. Vamos almoçar. Ai, não posso comer, amor. Onde é? Tem dentista? Não. Nossa, na minha cabeça você ia me ver isso depois. Vamos almoçar mais tarde, hein, tá bom? No shopping. Tem que levar a vália no Papatempo. Que horas? Doze e meia. Que horas pode comer? Eu posso comer já. Pode comer no shopping e numa Papatempo. Pode ser. Mas tem esse seu nome da vó. Tem histórico por quilo lá também. Ela é gigantão. Partimos. Uma e meia. Tem que estar no Papatempo. Doze e meia. Não vai dar tempo de almoçar, aparentemente. Porque eu vou levar uns vinte minutos pra chegar lá. Quinze, vai? Vamos ver. Tô pensando em chegar antes no Papatempo. Ver se me atendem e depois almoçar. Dez pras duas. Chegamos lá no Papatempo. Que é aqui no Davó de... Imagina, é. Tô com o boletinho certinho de acimento. Pra morar. Pra que ver tudo certo. Pra não faltar nada. Doze e um. Eu fui lá no atendimento. Mas a gente vai ter que esperar. Porque é dois e meia. Meu atendimento, né? Meu agendamento. Aí eu vou ter que esperar pra... Lá, pra eles liberarem a minha senha. A gente ainda tá no Poupatempo. Já passei muita raiva. Muita raiva. Tô com fome. Minha voz como tá. Você quer um salgado feio ali? Um pastel? Já acabo. Hoje já acabo. E aí... Até você conseguir sua comida. Não, é o meu. Faltou um documento. Um documento meu. Eu tive que pegar o outro. Tá a senha. Tá demorando pagas. Já são quase três e meia. Três e quinze agora. Quatro horas. A gente tá no Poupatempo ainda, gente. Eu tô com tanta raiva. Mas tanta raiva. Vocês não têm noção. Por isso que eu vou evitar falar qualquer coisa agora. Porque eu tô com muita raiva. E fome. Vou pegar qualquer coisa aqui pra comer. É isso que eu matei alguém. Quatro e trinta em ponto. Vocês têm noção? Mas aqui, ó. Deixa eu falar. Aqui pra você ir embora pra casa. Talvez seja melhor. No horário de pico. Porque daí você vai reto. Vai ali no Carinha. Vai por trás. Você não quer? Eu gosto de sessão, né? Não. Não é nem isso. A gente tá andando da vó. E o shopping é na frente. Mas tem que sair com o carro e tal. Travessar a rua. Que a hora que você sair do shopping pra ir embora. Você vai espertamente. Vai ter chapéu aqui também. Nossa. Tô com muita raiva, gente. A gente tá aqui ainda. Olha a minha maquiagem. Como já tá. Olha o olho. Nossa. Gorra demais. Tá tudo preto. Será que foi o rima que eu passei aqui? Pera aí. Quatro e trinta e sete. A gente tá indo embora do pouco a tempo. Duas horas e trinta e sete minutos aqui dentro. Sabe, gente? Olha. É que eu falei no store, eu acho. Opa, tem que ir ao lugar que assim. Imagina trabalhar com o público. É péssimo. Mas tem dia que é bom, tem dia que é péssimo. Hoje foi um dia péssimo. Entendeu? Mas parte. Vamos aonde agora? No shopping a pé. Aqui é o da vó. Shopping ali, ó. Atravessar. Peguei minha kisoba. Qualquer coisa. Só pra me alimentar. Um lioso. E eles estão esperando um deles que é grileto e um outro frango aqui. Todos comemos. E eu preciso comprar uma roupa pra usar amanhã numa pública. Eu vou gravar em São Paulo. Acho que é ali, não é? Todos os quiosques. Perto da Dyson. Acho que ela não era mais gostosa. Acho que ela vai dar uma lojinha. Tirar. Vamos ver. Não tem mais piticas em Mojique. Vocês acreditam? Dois parecem irmãos se provocando. Eu tô fugindo deles. Ó. Vou na Renner. Vê se eu acho. Na Inraché eu não achei. Alguma coisa dos heróis da DC. Achamos umas roupas aqui na Pernambucana. Eu achei. É. Também música aqui, ó. Que eu já volto. Olha a minha caixinha. Saiu um pouco. Saiu. Eu não tava lá muito pra ver. Vai tá mais escuro do que o Sassarão. Achei que eu precisava na Pernambucana. Os dois. Segue. Eu sigo meu caminho. Vou pra casa. Nossa, porque ela tá lá no Davó. Vai tão frio, gente. Atravessamos a rua, literalmente. E aí chegamos no Davó, né? Aí tem que pagar o estacionamento. Vai no carro. Deixar as coisas. Vou procurar onde que paga. Onde a gente vem de além de ir no estacionamento tem que subir. Não é aqui embaixo. Seis e meia. Chegamos em casa. Oi, minha filha. Olha ali. Sempre ali. Dá pra ver? Vou tomar banho porque eu ganho um pijama, gente. Então eu acho que era muito fofo. Depois eu explico pra vocês. Na verdade, tipo, esses dias que eu tava dobrando minhas sopas. Eu tava falando pra ele que... Eu vou começar a comprar pijama porque... Não quero mais ficar dormindo em qualquer roupa. Não é um monte de coisa. Aí ele... Ah, tá. Mas, tipo assim, você comprou pijama onde? Umas perguntas, sabe? Tipo, querendo caçar informação. E eu nem me toquei. Ah, na Riachuela e tal. Aí por um acaso a gente foi na... Várias lágrimas a gente foi na Renner. Aí ele... Ah, eu leio esse pijama. Você gosta? Eu vou levar pra você. Ele comprou. E é muito quentinho. Vou por aí. Com o meu pijama novo. De gatinho. Pijama feopudo. Eu nunca fui triste, gente. Tem uma lagartixa pequenininha aqui. O Elenio tá ali. E não, viu? Fica me esperando, né, mamãe? Sai do banho, mamãezinha. E a lagartinha? Você não viu ela? Não, ainda. E o milho? O milho é mais esperto. Ela vai direto. Nossa, amiga. Sabe o que eu falo, hein? Nem percebeu. Lagartinha, fica parada. Porque vocês sabem que gatos não podem, de forma alguma, brincar ali com a lagartixa. E eu não quero ter que tirar a lagartixa. O outro vai lá beber água. Quem tem gato sabe. Que não importa quanta água você coloca. Eles vão beber água ali. Deixa eu pegar minha garrafa. E meu repente, porque eu enchei e não... É, eu enxergava e não tomei água, né? Oito e três já. Olha quanta coisa para sorteio. Segundo que eu vou fazer barulho. Ai, tem mais uma caixinha da Bonnie. Na caixinha de perguntas, que legal. Eu vou tomar uma água, vou pra sala ficar com a Valen. E é isso. Elenio bebendo água. Ai, me trouxe uma garrafa. Beber água no meu copo. Pausa pra gata... Eu vou falar hoje ainda. Se você souber esperar, eu te dou a resposta. O que você tá falando? Ele vai deixar alguma coisa aqui na... Mentira, tá bom, eu mando. Tchau. Eu achei muito legal. Eu tô na minha casa. Desculpa. Não, eu tô na minha casa mesmo. Gente, o chiqueiro chegou. Tem um tempinho. Aí, deu parece que esquentou tudo o que tinha aqui em casa pra gente jantar. E aí, tá tudo pronto. Vamos lá jantar. Ó, gato, onde tá? Vamos que mistura. A filha, né? Valen desceu. Não tirei a make ainda. Vamos lá jantar. Jantamos. Ficamos lá um tempão, gente. Já quase 11 horas. Conversando. Valen fazendo graça. Graça. Ó, tá abertando pra gata? Ó, o chão tá fazendo o que não tá. Tá. Tô vendo daqui que não tá. Ó lá ela. Querendo, mamãe. Gente, tá vendo minha blusa, não? Ah, o chiqueiro comprou esse pijama pra mim e essa blusa pra ela. É, bolinha alta. Linda, né? Vamos lá aqui, a gente tá linda. Boa, porque vai tá bem frio. Uma rainha pra comprometer. E aquelas roupas ali? O que que é pra lavar? Aqui, Mani. E isso aqui? Tá mais. Então já separa, por favor. Não, agora? Não, eu tô falando sério com você. Tá bom, amanhã, quando eu voltar do meu compromisso, eu... Amanhã, antes de ir pro compromisso, eu vou escovar meu dente, tirar minha maquiagem. Tá tão linda, eu não queria tirar. E tem que pôr meu rosto pra secar, não posso esquecer. Mais um dia fazendo o que eu detesto. Lavei meu rosto na pia. Ó, ó. Base da boca rosa. E é aquela antigona que eu me maquiei hoje. Então, assim, não pode brincar com ela, viu? Você bobeou. Ela dá espinha. Ela não é nem espinha, é... Não, mas eu não ia acender a luz pra não te atrapalhar. Comedógena. Nunca lembro o nome, gente. Só que dá uns crapo. Tipo esses aqui, ó. Que eu espremi. Só que aqui, é porque eu tava me maquiando todo dia. Não sei qual base, pode ver que só deu de um lado. E eu espremi. Não era pra ter espremido, entendeu? Eu fiz consciente. Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer é... Tem que tirar muito bem a base da boca rosa. Isso que eu passei cleanzinho óleo. E eu passei espuma, mas eu já sabia que é essa base. Que eu não vou devolver com ela, não, viu? Ó, outro lado. Eu tô algodão. Vou fazer minha skincare que é sagrada pra mim, certo? Vamos usar mimiro, rostinho skincare usado. Gente, eu tenho esse celular. Eu tô resolvendo o pior. E aí, Miro, Miro, vamos adormir. Amanhã eu vi a Valen, vamos pra São Paulo. Vai dar tudo certo, como sempre. Dá tchau, beijos. Tchau, gente. Eu ia dar beijo na Lê Tchau, mas eu posso desligar a câmera e fazer isso, né? Não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Deixa o seu comentário, deixa o seu like no vídeo, tá bom? Beijos, até amanhã.